Quando cheguei, du-du-du-du Apenas viro, me viro, mas eu mesma Só entro no jogo porque Depois de escutar o tempo regulamentar De um lado olho desaforo Que eu não levo pra casa Eu vou lá Canto, desisto no canto, do olho na dança Dentro da monura, a menina E se você feche o olho, a menina está dançando Dentro da monura, a menina dançando Até o sol raiou, até o sol raiou Até dentro de você nascer Nascer o guia Quando cheguei, du-du-du-du Tudo estava a virar Apenas viro, me viro, mas eu mesma Apenas viro, me viro, mas eu mesma Cinco 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 De um lado, o olho, o desaforo E o que diz o meu nariz A evitado que eu não levo pra casa Mas se você vem perto, eu vou lá Que eu vou lá No canto do cisco, no canto do olho A menina dança No peito da menina Ela ainda não dança E se você é de uma hora A menina ainda dança No peito da menina Ela ainda não dança Até o sol raiar Até o sol raiar Até dentro de você nascer Nascer o dia Quando cheguei Tudo, tudo, tudo estava virado A menina virou, me virou Mas não é mais Rosalind Quando cheguei Tudo, tudo, tudo estava virado Apenas eu não me vi Mas eu mesma Me fiz olhinho Eu sonho, tu não sou Porque Estou um mês que depois Depois de esgotar O tempo regular Está animado, todo desatou E o que diz o meu nariz Se arrebentando Eu não levo pra casa Mas se você vem perto, eu vou lá Eu vou lá No canto do tempo no canto Por a menina dança No peito da menina A menina dança E se você é de uma hora A menina dança dança No peito da menina Ela ainda dança Até o sol raiar Até o sol raiar Até dentro de você Nascer o guia Quando cheguei Tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, viro Mas eu mesma Viro os olhinhos Apenas viro, viro, viro 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu cheguei! Tchau, galera! Obrigada! Obrigada! Tchau! 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 Tchau!